Bom galera, hoje eu vou postar um vídeo de umas fotos, umas férias que eu tive das últimas férias com a minha mãe, minha sogra, infelizmente perdi minha mãe esse ano querendo ou não, uma homenagem pra ela, então assista, ficou bem legal essa homenagem vocês não esqueçam de curtir, compartilhar e deixar o like pra mim, obrigado, fique com Deus Every single day, I'm gonna make something great, that's my way Obrigado Eu e a Fofo Rocha, já vimos Olha o tamanho do caranguejo Eu já vi mãe, mas eles estavam dormindo Olha Mãe, mãe, eu vi, mas eles estavam dormindo Já estão em coma aqueles lábios Ah, com a vinagre Fica em coma Não bebe nada Fica bêbado Está embebedando os bichinhos Nossa É muito grande Nossa, leva uma apertada disso daí Quebra o dedo, não quebra não Uma apertada disso Em princípio não, mas às vezes elas vêm assim com o outro Não elas vêm encapadas, sabe Elas cortam o tendão Ah Às vezes Porque se apertar Já não larga Já não larga Não, mas às vezes Tchau Tchau Tambora Tchau 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 Obrigado.